Gente, vou utilizar uma outra característica de curva. Primeira coisa que eu tento, olha, eu coloquei uma curva extremamente inversa. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para uma curva com inclinação um pouco menor, vou para uma muito inversa, que é uma C2, muito inversa, vou para uma curva um pouco menos inclinada, está vendo, essa curva é mais inclinada que essa, mas talvez ela vai me garantir uma proteção legal. Vou para a curva C2 e vou recalcular o dial. Recalculei o dial? Estou supondo, o dial caiu 1.2. Aí quando eu mudo a curva, o dial vai dar outro valor, tá gente? Aí eu falo o seguinte, não, para o meu estudo se adequar, uma extremamente inversa eu não consigo. Porque às vezes a concessionária fala assim, obrigatoriamente você tem que utilizar uma curva extremamente inversa. Está na norma da concessionária lá. Aí você fala assim, cara, não vai dar. Aí você vai calcular pela extremamente inversa, vai chegar em 1.6 e vai falar pela concessionária. Olha a concessionária. 1.6 não é um dial de tempo que protege adequadamente o meu sistema. Dessa forma eu não consigo utilizar a curva extremamente inversa como uma curva de proteção. Porém, se eu mudar para uma curva muito inversa, eu vou conseguir um dial de tempo que o relé aceita e vou proteger adequadamente o meu sistema de proteção. Esse é o primeiro ponto que você poderia fazer. Mantendo a mesma norma, porque às vezes a concessionária fala, tem que ser curva IEC e curva extremamente inversa. Às vezes a concessionária fala isso. E aí você muda só a característica da curva e refaz o cálculo do dial e aí talvez te atenda. Não consegui mudar a característica, vou mudar a norma. Vou para uma ANSI de característica extremamente inversa também. Olha a concessionária. Por quê? O range dela é maior. Está vendo? O 3. Vou mudar para o 4, na verdade, que é extremamente inversa. E aí vamos supor que dê o mesmo dial de 1.6. Não vai dar, tá? E aí eu permito ajustar, porque agora o dial que eu estou analisando é esse e não mais esse. Por quê? Esse dial aqui é para a curva C. Esse dial aqui é para a curva U. Ou seja, 1.6 já me atendeu. Isso, gente, ninguém explica não, tá? Ninguém explica. Por isso que eu tenho curvas de característica diferente. Eu tenho dial de tempo. E eu tenho normas diferentes. Por quê? Para eu conseguir fazer coordenação no meu sistema. Para eu conseguir viabilizar minha proteção. E aí E aí E aí Tchau, tchau.